Música Bateu pro bolo, goooool Goooool Chegou o aplicativo concorrente da Uber Faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista E ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 Para todos que se cadastraram No Tag Games de volta E galera Dessa vez Mais uma rodada Da Copa Festa em BR Minha última rodada na verdade Da Copa Festa em BR Que da fase de grupos É óbvio Contra o AF Gameplays Manos, são duas partidas aqui importantíssimas Porque como vocês podem ver Na tabela, vou mostrar aqui pra vocês Depois desse jogo Na verdade eu mostro pra vocês Mas Em, em, em assim Resumo, se eu ganhar as duas mano As duas A primeira partida desse canal E a segunda do canal da AF Que são São vídeos diferentes São partidas diferentes Manos, a gente vai tá Muito bem Primeiro colocado E ficar aí Primeiro colocado É muito bom Porque como a gente falou Nas regras O primeiro colocado Pode trocar Quatro jogadores Pra próxima fase E o segundo colocado Troca, se eu não me engano Dois E o terceiro colocado Troca um Então O primeiro colocado aí Mano Tem muita vantagem Então é isso que a gente precisa Cara Então vamos jogar com esse time bem aqui Mais ou menos Qualquer coisa a gente bota Um a mais Pro meio de campo Se a gente vê que tiver muito ruim Manos Vamos assim com o time Seja o que Deus quiser Boa sorte Afonso Vamos que vamos Meu irmão E não se esqueçam de se inscrever Também no canal da Afonso Se vocês não conheciam ainda Que é meio difícil Mas Bora pro jogo E manos Primeiro vídeo Aqui no canal Segundo lado da AF São jogos diferentes Então Vamos que vamos Manos Vamos que vamos Boa sorte pra mim Boa sorte pro AF E com certeza Vai ser dois jogaços A AF tá jogando muito aí Ganhou do Já ganhou do A12L Ganhou do DR Ganhou do Manoelba Tá jogando muito A AF Tá bem diferente da Copa Passada Esse ano ele tá Ele tá encarando mais aí Os modos online E tudo mais Tá jogando bem pra caramba Então mano Vamos que vamos Pra essa partida Que com certeza Vai ser uma baita De uma partida Tem que ser duas baitas partidas A primeira aqui no canal E a outra lá no canal Do AF Então Bora Para o jogo Vai começar a peleia Vai começar a peleia Vamos que vamos Vamos que vamos É jogo muito importante Aqui velho Muito importante pra nós Nossa Esse jogo vai ser importante Bora pro partido Então Começa Ela pelota Não Boa Boa Alisson Alisson Que é o goleiro Que eu quero trocar Que eu não gosto muito dele Vamos Vamos Ibra Não deu Velho O AF Tá jogando bem melhor Vou te contar Tá jogando muito Tá jogando muito Caramba Quase já deu o primeiro gol dele aí Já deu quase o primeiro gol dele Vamos lá Cautela Aqui vamos Toque de bola Toque de bola Não 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 Meu Deus O que é esse Diego Costa Bolão Pro Rose Não 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 Ah velho O que que é isso Vai errar esses lances mesmo Que isso rapaziada Que que é isso Não 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 Bolão Lá pro Rose Vamos time Vamos time Vai para o Agüero Vai, Agüerinho, vai, Agüerinho Vai, briga, briga por ela E é lateral Para a gente, mano Agüero Ah, velho, ia dar ali Para o Ibramitovich Que isso, esse indigo Costa, velho, aprendeu a correr Esse desgraçado, mano Bolão Vamos, vamos, time, vamos, time Vamos Ah, para, Agüero Para, mano Não, cara Ah, mas que cagada, hein, Agüero Porra, porra Daí não, Agüero Vai para a área Ibra Mentira, velho Que goleiro desgrama, velho Quem é o goleiro, é o Buffon Quem é o goleiro deles Mano, o que que é isso, velho Que que é isso, que jogada é essa, cara Que jogada é essa, manos É o Buffon É o Buffon Ah, tinha que ser o Buffon, mano Só ele para pegar essas bolas Vai, 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 vem Vem para a área, vem para a área Bate de primeira Para fora Que jogadaça, velho Ah, manos Ah, pegou muito errado Muito mal Muito mal Pega Marca em cima, manos Marca em cima, cara Molão, molão Aqui, aqui, aqui Porra, eu vi que ele ia passar ali, cara Como é que não pegou Ah, deve deixar cruzar Ah, mano Que droga, velho Não Ah, cara Eu me indigno Quando dá as coisas erradas Eu me indigno Eu acho que vou ter que trocar esse time Eu não estou gostando da posição do time, cara Eu vou trocar Eu vou trocar Não estou gostando do time assim Ah, o Smiling está para baixo, mano Não vai jogar mesmo Não vai jogar aí mesmo, Smiling Ih, o Gotts está mal também Vai, De Bruyne aqui Vamos entrar, De Bruyne Vamos entrar aí Vamos dar um gás nesse time aí Que está, está, está bem impossível, cara Está bem impossível aí Então vamos dar um gás nesse time aí, De Bruyne Não, não, não Ponta, ponta Tu vai virar ponta Ah Não vai Sai bola Bolão, saiu Saiu a nossa Saiu a nossa Saiu a nossa Cara, eu não devia ter errado aquele lance ali Vai fazer falta Bota para a área Bota para a área, Gabi Peroche de... Bah, velho Os caras querem fazer um de vôlei Mas não está saindo, hein Vamos, vamos Marquemos bem, marquemos bem Marquemos bem Toca a bola Vai acabar o primeiro tempo aí 0x0 não é bom resultado Não é nada bom A gente tem que ganhar para ficar em primeiro A gente tem que ganhar para ficar em primeiro Ah, 0x0 termina lá do primeiro tempo, gurizada Ah, eu estou muito nervoso, cara A gente precisa ganhar, velho Precisa ganhar um golzinho Boa, Rose Foi, foi, foi Vai para o Ibra Vamos, Ibrahimovic Vamos, Ibrahimovic Douglas Ah, velho Pelo amor de Deus Juta forte essa bola Juta forte, Ibrahimovic Saiu, saiu, saiu É nossa Ele deu uma rateada ali Vamos aproveitar o lance Pelo amor de Deus, cara Vamos aproveitar o lance Tu me toca a bola para o cara Ah, pelo amor de Deus Merece tomar gol, desgraçado Merece tomar gol depois dessa rateada Meu Deus, cara Que que é isso? Não, olha Vou te contar, velho Vou te contar É cada rateada assim que Não, cara Não perde aí, porra Não, cara Diego Costa ali Porra Não, mano Daí não dá para querer, velho Que cagada Que cagada esse gol, velho Baita de uma cagada Olha isso, mano Meu Deus, cara Que O lateral ali Me ferrou de um jeito, mano Não, não Vamos ajeitar esse time Pelo amor de Deus Ih, deu lag aí, mano Ah, como assim, cara? Que bagaça é essa? Opa Travou, mas voltou Travou, mas voltou Ih, mas tá muito Que isso? Olha isso Não, tá muito delay Olha só Eu passei E não passou a bola Olha isso, gurizada Caiu a conexão Pelo amor de Deus Ah, gurizada Caiu o servidor Porque Eu esqueci que tinha manutenção Hoje Da Konami E Infelizmente Vai ter que continuar A partida amanhã Gravar no outro dia No caso Daí Eu vou Vou dar um corte Aqui na Óbvio Na edição E daí Vou continuar A gente vai começar Continuar lá 1x0 Pro AF 62 minutos De bola rolando E vou Vou postar Daí Depois Tudo junto Daí Continuando A partir Desse momento Beleza? É isso aí Gurizada Então A gente vai continuar A partida De ontem Que eu tava jogando Com o Afonso Eu vou continuar A partida aqui A partir dos 60 minutos Que é o que a gente A parada ontem Com as do servidor Vocês devem ter visto Agora Eu não faço Nem um minuto Atrás Nem segundos Atrás Então Vamos continuar Aqui a partida A partir agora Dos 60 minutos Tava 1x0 Pro Afonso Então bora Gurizada 62 minutos Vai continuar A partida Então Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Bola pro Ibra Agüero Vamos que vamos Cara Temos que empatar Essa partida Pelo menos empatar E ganhar a outra Pra ficar em primeiro lugar Eu achava que a gente Tinha que ganhar as duas Mas não cara Se a gente ganhar uma A gente já fica em primeiro A princípio A princípio é isso Então manos Vamos que vamos Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra empatar Empatar uma Ganhar a outra Daí manos Aí dá Tá ligado Vamos que vamos Vamos botar pra área Essa bola Botar o Douglas Costa Pra cobrar aqui Vamos A cabeça do Ibra Será que vai? Vamos Ibra Vamos deixar o cara Livre aqui Velho Bolão Meu Deus Que cagadinha Bolão Aqui vamos Vai pro Ibra Tá lá Gol Ibra Mitovic Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Galera Vamos que vamos Ibra Mitovic Cara Eu sou fã desse cara Mas não tenho Não tenho Cara agora saiu do Manchester Saiu do Manchester Tanto na vida real Tanto no PES Se for jogar online Aqui no PES Não tem mais ele Se vocês atualizarem o PES Não tem mais ele Mas mano Olha isso O lançamento incrível Ibra pegou Dominou E deu de canhota Nossa Até me engasguei Até me engasguei Que isso Olha o passe Do Douglas Estas costa Lá pro Ibra Só teve ali A paciência De dominar E chutar Um a um Tá bom Cara Um empatezinho Tá sereno Mas dá pra gente Querer mais Dá pra gente Querer mais Dá pra gente Tentar aí A virada Bolão Vamos Douglas Costa Pega essa bola Douglas Costa Bolão Bolão Lá pro Ibra De novo Vai Ibra Ibra é mito Cara Vamos Vamos Com cautela Com cautela Ah mano Ah Como eu odeio Diego Costa Diego Costa também Cara É tipo um Ibra É muito forte Os caras Não 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 acredito Que eu tomei Velho Não Não dá pra deixar O Diego Costa Ali velho Não dá Não dá Não dá Ah Rapaziada Agora é Para eu tentar empatar Né mano Tentar empatar Esse jogo Ah velho Não acredito Olha o gol de rateada Que a gente tomou Velho Esse golzinho aí É chato Não tem o que fazer Eu preciso de zagueiro E preciso de goleiro Pra próxima fase Cara Eu preciso Eu preciso muito Velho Nós não estamos entendendo É necessidade demais Fica muito aberto Ali Esse meu goleiro aí É É É É o Alisson Né mano Vamos que vamos 2x1 Ali pro Afonso Mano vamos Sei lá O que eu vou fazer aqui Botar mais um Um meia atacante Aqui talvez É Botar meio atacante Vou partir pra cima Isso aí cara Vamos que vamos A gente tem que atacar 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 Agora Pra tentar fazer O gol de empate De empate Nossa Que empate mano Podia ser o gol da virada Né mano Ah velho Que droga Bolão Smiley Não Smiley Não Não me ferra Cara Nossa Eu vou tomar É mais um Olha esse Olha esse zagueiro Olha esse zagueiro Caralho Eu quase tomei o gol Meu Deus Meu senhor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Que olha isso Não acredito Vamos achar o Ibra lá Vamos achar o Ibra lá Botar o time todo pra cima E era isso Ah Daí ferrou mesmo Ferrou Cara Que sorte Que sorte Que sorte Velho Olha isso Eu botei o time todo pro ataque E aí que meu zagueiro não ia conseguir mesmo Nossa Ele podia ter matado o jogo ali E aí ele ia fechar o meu caixão Meu Deus Minha defesa tá um Carai Não Não Pro Godz Não Conseguiu pegar ainda Daquele tamanho Cara Se eu empatar Isso aqui vai ser heróico Vai ser heróico Ah velho Pelo amor de Deus Toca a bola Por favor acerta Ah velho Perdemos cara Não acredito isso Vai tomar mais um gol aí Ah Pelo amor de Deus Pelo amor Ah velho Cara Eu fico bolado Com esta zaga O gol que eu tomei Nesta caralha Mano Mano Não cara Não Que lixo Que lixo As gurizada O vídeo vai ficando por aqui Ah Não se esqueça que tem outra partida Lá no canal do Afonso Que vai ser decisiva Decisiva Ou seja Se eu ganhei Ou se eu ganhar A partida lá Eu to em primeiro Colocado no grupo E vou passar aí Em primeiríssimo lugar E vocês estão ligados Vou poder fazer quatro trocas E tal É uma partida decisiva Se eu perder lá Também velho Ou empatar Eu já vou ficar em segundo Ou terceiro Tem que ver a tabela Mas é só eu ganhar lá É só eu ganhar lá Beleza Então vão lá Se inscrevam no canal Da Afonso Se vocês não conheciam Comentem lá Hashtag Team No Tag Porque pelo amor de Deus Eu preciso do apoio De vocês galera Então vão lá No canal do Afonso E acompanhem a última partida Minha da fase de grupos Se eu ganhar É primeiro lugar É difícil É difícil Porque essa minha zaga Não tá legal Mas é isso aí gurizada Um forte abraço a todos Quem veio pelo canal do Afonso Seja muito bem vindo Afonso é meu parceiraço De anos Grande amigo meu Além de parceiro Aí colega De Youtube Também um grande amigo meu Então manos Compartilhem o vídeo O meu e o dele Se inscrevam no canal Comentem aí Batam um papo Que vocês acham que vai Ir mais longe na copa E tudo mais E é isso aí gurizada Tamo junto E não se esqueçam também Que tá rolando sorteio aí Pra quem se cadastrar No aplicativo do 4Move Tanto como motorista Ou como passageiro O link tá aqui na descrição É só vocês cadastrarem lá Pelo link Que eu deixei aqui embaixo Beleza? Vai ser sorteado Um PES 2019 Ou um FIFA 2019 Vocês vão escolher Quando vocês ganharem Se vocês vão querer O FIFA ou o PES E pra motoristas Eu vou fazer um sorteio Ainda melhor Então Se você tiver como ser motorista Se cadastra como motorista Aí também Beleza? Então é isso aí gurizada Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!